Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Bibi Perigosa processa a Globo por danos morais. Fonte de inspiração para a personagem Bibi Perigosa na telenovela Força do Querer. Fabiana Escobar abriu um processo contra a Globo por dano moral. A ação requer uma indenização e também a anulação do contrato feito com a emissora por falta de cumprimento dos termos. Eles teriam que pagar uma parte para a venda da novela para outros países e até agora nada, afirmou Fabiana em entrevista ao UOL. Segundo a advogada de Fabiana, Cláudia Queiroz, o contrato fechado com a Globo determinava um pagamento por todas as exibições da trama. Porém Fabiana recebeu apenas o dinheiro pela transmissão original da novela no Brasil e não pelas vendas da telenovela em outros países. A personagem Bibi Perigosa foi interpretada por Juliana Paz com grande sucesso. A história foi baseada no livro de Fabiana Escobar, Perigosa, que conta a trajetória de escritura e como ela se envolveu com o traficante Saulo Sá, o Barão do Pó. O processo ocorre na 43º Vara Civil da cidade do Rio de Janeiro, conforme divulgada pela própria Fabiana em seu perfil no Instagram. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.